Bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui hoje a vetorização da logomarca da HP no CorelDRAW. Então, antes de mais nada, vou apresentar o nosso site para vocês, webdesignemfoco.com. Acessem lá. Além da questão da criação de sites, a gente também trabalha com uma discussão muito boa aqui no link blog, então aqui a gente tem diversas videoaulas, dentre outros assuntos relacionados ao webdesign e design em geral. Então, entra lá, webdesignemfoco.com. Mas vamos ao que interessa. Então, aqui eu já abri o meu Corel, estou usando aqui o Corel X7, mas serve para qualquer Corel também. Vamos lá, vamos aqui no Google Imagens, pegar, pesquisei aqui já a logomarca da HP, eu vou pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar essa daqui, visualizar a imagem, vou salvar a imagem aqui, área de trabalho, aqui já está salva. Deixa eu vir aqui, vou pegá-la aqui, contra-se, e vou colá-la aqui no meu CorelDRAW. Ótimo, aqui eu já tenho a minha logomarca da HP. Vocês devem estar se perguntando, para que vetorizar isso? Bem, vamos supor que eu queira colocar essa logomarca num banner, num folder, num cartão, num site, e queira colocar ela num fundo preto. Pessoal, só lembrando aqui, para enviar esse quadrado para a layer de baixo, eu aperto o Shift e o Page Down, ela vai para a última layer aí, minha logomarca fica em cima. Então, aqui vocês vejam que fica esse fundo quadrado feio, né, atrapalhando, você não consegue, por exemplo, mudar a cor da logomarca. Então, agora eu vou ensinar como que a gente consegue vetorizar isso aqui, para a gente ter a liberdade total com a logomarca. Então, aperto F2 para dar um zoom. Apretei F2. Primeira coisa, vou vir aqui, vou construir um quadrado. Um quadrado. Construir um quadrado. Onde está aqui. É uma dica, pessoal, sempre colorear a borda de outra cor para facilitar. Então, vou colorear aqui de vermelho, é só clicar com o botão direito sobre a paleta de cores. Ok. Vou vir aqui, ó, na minha ferramenta forma e vou contornar. Aqui, ó, já começou o redesenho da imagem. Agora, eu vou pegar um círculo e vou colocar esse círculo aqui em cima desse outro círculo. Vou coloreir de vermelho também, desculpa. Desculpa, pessoal. Entrei na outra jornalinha aqui. Vou coloreir aqui a borda desse círculo também. Aqui, eu ajeitei ele aqui junto ao outro. E vou colorir... Se eu não ajeitar de vermelho também. Ok. Agora, aqui, ó, eu vou... Pegar aqui... Desculpa, pessoal, aqui... Ferramenta Bezier, tá? Ferramenta Bezier. Melhor, vou fazer com um quadrado. Você pode fazer com um quadrado aqui, tá? E depois você... Clica sobre ele e gira aqui em cima. Até... Deixar certinho aqui. Deixa eu dar uma reduzidinha nele. Isso. Pronto. Pra ver que vai pra cima. Vou fazer... Multiplicá-lo aqui. Lembrando que eu já ensinei isso. É só trazer onde você quer e apertar o botão direito do mouse. Pronto. Multipliquei meu elemento. Agora, eu vou selecionar esse elemento. Aperto Shift no teclado. Seleciono esse outro elemento. E seleciono o círculo. Ok? Selecionei os três elementos. Que é essa parte branca da logo da HP. E vou vir aqui nesse simbolozinho aqui do Corel. Soldar. Tá vendo aqui, ó? A imagem dele. Vai soldar as três imagens. Então, ó. Pronto. Já soldei as três imagens. Bem. Agora eu vou... Tá vendo que aqui, ó. Colorei aqui de verde pra vocês verem. Aí, ó. Ele já formou a imagem, né? Do símbolo da HP. Agora, eu vou clicar... Fora aqui. Vou clicar sobre esse símbolo. E sobre o outro padrão que eu já tinha desenhado. Aqui embaixo. Então, cliquei sobre os dois. Vou vir aqui agora. Na ferramenta. Aparar. Vou clicar sobre esse símbolo do meio. E apertar a delete. Pronto. Olha só que bacana. Colide vermelho. Hum. Legal. Ok. Então, essa primeira parte já está pronta. Agora, eu vou redesenhar a fonte. Lembrando que, se você souber qual que é a fonte, vamos supor que eu sei qual que é a fonte. Então, vem aqui, vamos supor que seja exotic. Acho que é uma parecida, mas não é ela não. Vamos supor que eu sei qual que é a fonte. Eu vou vir aqui. E amplio. Trago para cá. E está pronto. Mas aqui vocês podem ver que não é a mesma fonte. Então, nós vamos ter que redesenhar. Vou vir aqui novamente na ferramenta. Seguro com o botão esquerdo, vem aqui em Bezier. Enferramento Bezier. Vou começar a desenhar a letra. Então, vou vir aqui, clico aqui. Clico aqui em cima. Clico aqui. Clico aqui. Clico aqui. 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 Vamos colorir de vermelho. Bem, aqui vocês vejam que ainda não está certinho. Então, o que a gente vai fazer? No Corel, a gente sempre utiliza muito zoom. Então, aos poucos, eu vou ensinar para vocês quais os atalhos. Então, aqui eu vou apertar F2, que já vai me dar um zoom. E vou ampliar bem próximo a letra H. Ok. O que eu faço aqui agora? Eu vou vir aqui, olha. Minha ferramenta forma. Vou vir aqui. Seleciono. Clico com o botão direito sobre onde eu quero. Encurva. Ok. Vou dar mais um zoom. F2. Amplio mais. E olha. Promotor. Ainda está com umas quinhinhas. O que eu faço? Aqui, olha. Botão esquerdo. Seleciono os dois pontos. Sualizar. Ok. Aqui, se for preciso, você pode dar mais um ajuste. Ok. F3 é para diminuir o zoom. E F4 eu centralizo toda a imagem. Ok. Então, agora aqui eu só vou tirar essa borda. Eu vim aqui com o botão direito em cima do X. Lembrando que para colorir aqui, é o botão esquerdo. E para colocar ou tirar a borda, o botão direito. Olha ele vendo. Agora vamos lá. Agora eu vou dar um F2. Agora eu vou fazer sobre essa outra imagem. Então aqui, olha. Ferramenta BZE. Venho. Clico. Para o esquerdo. Opa. Aqui. 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 Ok. Colorei de vermelho para vocês verem. Tá. Agora eu vou dar um F2 aqui. Um F2 aqui. Vamos pegar aqui nossa ferramenta forma. Tá. Então eu vou reduzir um pouquinho aqui. Vou vir aqui novamente com o botão direito. Seleciono para a esquerda o primeiro. Botão direito em curva. Seleciono os dois pontos para suavizar. Botão direito em suavizar. Vou dar uma ajustadinha aqui. E pronto. F3 para voltar. Agora eu vou dar um F2 nessa parte. Clico com o botão direito. Clico com o botão direito em curva. Vou arrastar aqui. Seleciono os dois pontos. Botão direito. Suavizar. Ok. F3, F3. F4 para centralizar a imagem. Colorei de vermelho. Ainda falta a parte dentro do P. F2. Qual que é a forma mais fácil de fazer aqui? Eu vou fazer um quadrado. Faço um quadrado. Venho aqui na minha ferramenta de seleção. Vou reduzir um pouquinho esse quadrado. Venho aqui. Dei um clique sobre esse X. E... Muito. Olha a mágica. Pronto. Eu fiz a parte de dentro do meu P. Agora eu vou selecionar o P de fora. Melhor. O P de dentro. Esse quadrado de dentro. Com o P de fora. E vou vir aqui. Aparar. Pronto. Venho aqui. Clico aqui sobre E. Eu posso colorir aqui de vermelho. Opa. F3, F4 para centralizar. Prontinho, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ao fim, eu posso apertar contra G para agrupar. Trago para cá, ó. E, ó. Aqui está a nossa logo na HP. Totalmente vetorizado. Então, aqui eu tenho total liberdade para colorir ela. Da cor que eu quiser. Tirar essa bola. Colorei ela de cinza. Se eu quiser... Vim aqui, por exemplo. Vim aqui, ó. Faço um timbrado na folha. Ó, fiz um timbrado na folha. Breda de preto. Então, eu consigo fazer o que eu quiser aqui nessa logomata. Vejam que agora o fundo... o fundo vazado então posso colocar em qualquer fundo ok pessoal foi isso muito obrigado lembra do nosso site nosso blog comenta lá ajuda a gente muito obrigado e bom dia